Recua, quando tá mal, recua, quando tá mal, recua, é importante saber, recua, é importante saber, recua, é Quando tá mal, recua, quando tá mal, recua, é importante saber, recua, é importante saber, recua, é Quando tá mal, recua Quando tá mal, recua É porquanto tá de recua É porquanto tá de recua